Tu me ama? Nem um pouco Então a mais quem? A minha? Essa é a resposta A Luquinhas Eu sei Eu sou o que? Você já adulta Eu não sou anjo não? Sabe se virar Eu não sou o anjo da sua vida não? Não, você já sabe se virar Minha filha Eu achei que como é que você me virar Só fica ligando pra Sarah pedindo ajuda Não, é diferente Diferente Eu sou uma boa filha? Às vezes, né mãe? Não, ela tá filmando Eu sou boa filha? É sim, a camaradeira É responsável Amada Só sou outra marcarinha Tu sabe? Tu sabe? Ah, eu tô cortando minha minha rocha Tá não, o foco tá na senhora Deixa eu te falar É... É... E aí, aqui o pequenininho, olha, também foi, não? Ela é garminhinha e ele também, sabe quem é o que? O dinossauro de casa e a dor, a dor do que? A luz mais clarinha. Quem é este daqui? Ai, é o dinossauro. O dinossauro ficou o que? De tanta agitação do dia. E ele correu, brincou na água, pulou. Ele fez o que? Foi chegando à noite, ficou cansado e está na caminha dele. A caminha dele não está por aí. Olha aqui para a menina. Aqui é a coisa. Olha. 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 Não, é para você ficar se desmilicando por ali, menino bonito. Está feliz que está indo para casa? Bateu o sono? Não? É. Tem um monte de coisa lá fora legal para você ver. Não quer ficar naquela UTI? Não é, meu amor? Meu Deus, o carro barulho dele. Gente, o Lucas está em casa. A gente não operou. A gente vai re-internar para operar depois. Vai voltar todos os meus medos e tudo de novo. Mas como a gente vai pegar uma infecção atrás da outra, o pessoal do hospital acha melhor ir para casa. Mas ontem ele já teve um baita refluxo com o vômito que foi tenso e com medo dele aspirar, sabe? Enfim, eu estou sem saber o que tomar, o que fazer. Hoje é domingo, 18 de fevereiro. Minha mãe vai voltar para a Bahia. Ele não estive em casa ontem, né? Enfim, quando a gente se fala. Toda vez que Luquinhas interna, minha rotina muda completamente. Eu não consigo fazer dieta, eu paro de cuidar da minha pele, eu desisto de fazer academia. E aí, toda vez que ele tem alta, eu falo assim, ou está perto de ter alta, eu falo assim, vamos, retorne. Eu tive alergia à depilação, tá vendo? Ah, eu sou muito alérgica. Enfim. Aí eu falo, retome, volte, volte. E aí, quando falaram que ele provavelmente é de alta, eu já falei assim, isso não tem motivos para não retomar hoje a sua vida. E toda vez que Luquinhas internar e que você parar, você vai voltar. Não desista. Porque assim, gente, me obrigar a fazer tudo enquanto ele está internado, não dá. Não dá, minha saúde mental não aguenta, então... Eu tento até o meu limite, mas quando eu vejo que eu não estou conseguindo, eu não me obrigo. Sabe? Mas quando eu percebo que ele vai ter alta e tudo, aí eu falo, bora, vai, volte, retome sua vida, retome agora. Então, quando falou, eu não personajei. Eu voltei a fazer os cuidados da minha pele, eu fui, fiz unha, fiz a sobrancelha que eu estava há séculos sem fazer. Fiz depilação de rosto, por isso que eu estou toda alérgica. Fiz alergia que eu estava sem fazer. Voltei a fazer a minha dieta, porque assim, eu engordei 25 quilos. Deixa eu ver. Não. 20 quilos. 20 quilos depois que o Lucas nasceu. Foi 20? Foi. 20 quilos depois que o Lucas nasceu. E aí, eu já consegui uma vez perder 5 quilos. E eu engordei de novo e tal. No fim, eu consegui manter sempre 2 quilos a menos, né? Não consegui chegar ao auge do maior peso. Eu consegui me frear, assim, muito duro do que eu posso para não chegar àquele auge, àquele pico lá. Mas, é difícil. É difícil. Então, do peso mais alto, agora eu estou 4 quilos a menos, né? Os dois que eu já tinha perdido. E, graças a Deus, eu não tenho achado de volta. Mesmo quando engorda um pouquinho, eu freio nele. E consegui perder mais 2 quilos. E isso, gente, é assim. É só voltar um pouquinho no eixo da dieta. Então, desde que falaram que é até alto, eu voltei um pouquinho no eixo da dieta. E eu consegui perder esse peso. Mais 2 quilos. E aí, hoje, eu já tinha programado. Segunda-feira, eu vou voltar para a academia. Né? Eu voltei a fazer meu skin care, tal, lá, lá. Aí, essa febre. E quando ele tem essa febre, eu não sei se vai ser uma coisa simples ou algo grave, sabe? Geralmente, em 72 horas, a gente tem essa resposta. Então, hoje é só o primeiro dia. Então, eu vou ter 72 horas de tensão. E essa tensão também me impede de fazer as coisas, né? O meu autocuidado. Mas, estou aqui para tentar. Não me cobrar se não der certo, mas para tentar. Então, eu vou tentar. Eu segui hoje... Eu já comi um doce desesperadamente quando começou tudo isso. Mas, eu já falei assim, não. Fica firme. Se segura. E foi um doce. Você não vai deixar de perder o resto do dia por causa disso. Fique firme. Volta para as suas coisinhas. Vai fazer skin care hoje de noite, sim. Sei lendo. De repente, não parar para internar, né? Tipo, fui me organizando nesse sentido. Eu tenho, inclusive, ali reorganizar a mala dele de hospital. Porque, se precisar para o hospital de uma hora para a outra, tem que estar pronta. Eu acho que a próxima coisa que eu vou fazer é ali. Mas, é muito difícil não ter rotina, né? O jovem, o que mais o jovem reclama é da rotina. E o que mais eu reclamo em minha vida é a falta de rotina. Porque, de uma hora para a outra, tudo muda. Tudo muda. E fica mais difícil ainda quando você vê pessoas que você acompanha, enfim, né? Tanto de crianças típicas como atípicas. Teve dois óbitos de crianças típicas esses dias que me deixaram muito mal. De crianças típicas, infelizmente, acontece direto. Crianças que eu já padrinhei, que faleceram, enfim. E isso me deixa muito mal e me faz sempre ver a brevidade da vida, né? E como a vida do meu filho, a resistência dele... Ele é muito forte, meu filho é muito forte. Mas a resistência dele, pelas morbidades que ele tem, é uma resistência frágil. Frágil a tantas intervenções médicas. Frágil a um vírus simples, qualquer, que a gente tenha, né? E é difícil falar isso, mas volta e meia eu me deparo com a cena... É estranho falar isso, mas volta e meia eu me deparo com a cena do velório de Lucas. Olha que coisa louca. A cabeça da gente é muito doida, gente. Mas volta e meia eu acordo tendo acabado de sonhar com esse momento. É um pesadelo, na verdade, né? E ficar com essa imagem e com a sensação de que eu passei pelo velório de meu filho o dia todo. Várias vezes já fiquei com essa sensação dentro de mim, me perseguindo, assim, o dia inteiro. É muito louco, é muito louco. E cada vez que acontece isso, o momento de uma criança, assim... Essa sensação retomba, sabe? E ainda mais um momento desse de qualquer intercorrência, a fragilidade fica, ó... Lá em cima. Mas, é... Deus dá, Deus toma. Ele que sabe das coisas. Eu já questionei muito ele, porque eu passei por isso. Já questionei muito ele, porque a gente... Eu e o meu marido, a gente não gravaria de novo. Mas eu acho que Deus sabe todas as coisas. Lucas, desde que nasceu, me ensinou o que é o medo, né? O medo de verdade. Me ensinou o que é dor, mas ele me ensinou também como ele é amado. E como a nossa família é querida e amada. Porque por mais que, por muitas vezes, eu me sinto sozinha, né? Diante de tudo isso, enfrentando tudo isso, né? Sozinha. Eu vejo como nossa família, meu laço com minha mãe, com minha irmã, com meu pai, né? Ele, né? Se conectou. O laço com meu sogro. Gente, o laço com meu sogro é tão lindo. A dedicação que meu sogro entrega pra Lucas é tão linda. E eu acho que aquilo ali, eu realmente vejo como um reavivar do amor dentro dele, sabe? Eu vejo pessoalmente como isso. E o laço com meu marido é estranho. Porque é muito difícil você viver como um casal. E a gente tinha uma vida maravilhosa. E de repente passar por tantas intercorrências. E eu acho que por mais que a gente se estremeça várias vezes enquanto marido e mulher, enquanto casal, eu falo pra ele, né? Eu olho pra ele e falo assim, caramba, se a gente tá suportando tudo isso, né? E se mantendo unido, apesar de tudo, das brigas, das... Gente, é casal, né? Se a gente tá se mantendo, nada mais abala a gente. Nada mais. É porque nós não somos mais os mesmos que casamos. Nem eu, nem ele. Eu mudei muito. Eu falo que eu sou uma outra Jamile, literalmente. Eu me vejo partida em duas. Uma Jamile pré e outra Jamile agora. E eu sinto muita falta de várias coisas da Jamile antiga, mas... Enfim. E meu marido não é o mesmo também. Nós não somos os mesmos. E a gente teve que aprender a gostar dessas novas versões, né? Um do outro. E foi difícil, porque se eu não me reconhecia, quanto mais ele me reconhecer e eu vice-versa, né? E... E eu brinco que se a gente não se largou até agora, a gente não se larga mais. E se a gente se mantém ainda, apesar de tudo, planos de ter mais filhos. Planos de um dia casar na igreja, né? É... É... Como manda além de Deus, que é a nossa vontade. Planos de ir... É... Ainda ter momentos a dois, viajar a dois, estar juntos, por mais que sejam momentos irrisórios. Né? Enfim. É... Isso mostra que existe ainda uma grande união entre a gente. E eu acho que Lucas foi a prova pra... Foi o nosso teste de fogo. Pra ver se a gente se merecia. Pra ver se, né? Se a gente seguia adiante. É muito difícil. Várias coisas, assim, por falta dele. Ele também. Várias coisas, a gente falta de mim. Mas... Eu sempre vou tentando encarar que a gente vai fazendo o que pode. Se a gente for parar pra reclamar, a gente faz um lixo de reclamação mil um do outro. E é isso. Mas... É... Ai... É louco a vida, né? É louco a vida demais. E eu não questiono mais por quê. Eu não questiono mais por quê. Eu já conversei alguma vez com vocês aqui que a pergunta que hoje em dia eu faço, né? Mas por que eu estou passando por isso, né? Até porque a maior vítima, entre aspas... Mas a pessoa que mais sofre diante de tudo isso... Não sou eu. É muito egoísta pensar que tudo geritou de mim. É meu filho. Meu filho que sofre de verdade, né? Sofre assim. Não posso dizer de verdade. Nós todos sofremos. Mas não sei se vocês me entendem. Meu filho é o alvo. É o foco. É a pessoa que passa pela dor, pela internação, né? Pela intubação, pelos acessos, pelas saudagens. Pelas crises, pela imprevisia. Então ele passa por tudo isso. Então o sofrimento maior físico é dele. O emocional, claro que tem. Mas como ele é muito pequeno, a gente às vezes não consegue dimensionar, né? A gente não consegue. Mas hoje eu já consigo. Lucas não deixa mais ninguém tocar no rosto dele aqui, ó. Ele começa... Ele faz assim mesmo. Quando alguém toca no rosto dele. Isso é o quê? É medo de aspiração. De tanto que ele já foi aspirado, mexido e tal. Ele tem medo. Então toda vez que eu toco no rosto dele, eu peço licença. Licença, amor. Olha, mamãe. Sente aqui. E tal. Com muito respeito. Né? Com muito carinho. É porque é muito difícil. Ele tem dois anos. É muito difícil dimensionar esse sofrimento dele. Que existe, né? O trauma dele. Que existe. Existe. A falta que a mamãe aqui às vezes faz. Que a mamãe não tá bem. Né? A mamãe... Quando a mamãe tá aqui, eu falo assim. Mãe, dá um que eu não consigo até ele. Porque agora eu não consigo. Eu tenho a liberdade de sofrer e chorar de verdade, né? Fora daqui. Quando eu converso, que em minutinhos... Quando ela tá aqui. Que eu me permito não estar 100% presente. Focada em me entregar meus estudos. Me entregar as minhas coisas, né? Que eu me permito de verdade viver uma outra realidade. Sem esquecer da realidade principal. Na minha vida principal. Nunca. Nunca. Nunca esquecer. E quando não tem ninguém aqui. Quando ele precisa realmente de mim. Mesmo até com minha mãe aqui. Não existe baixar a cabeça e dizer não. Não existe no pro. Não posso. Não existe não tô bem. Ah, não existe hoje não. Não existe hoje. Eu não quero levantar da cama. Não existe isso. Quando o Lucas precisa de mim. Eu estou ali. Eu vou estar ali. E não tem. Não tem. Não tem uma gripe. Não tem uma diarreia. Não tem uma das cabeças. Não tem uma cólica. Não tem nada. Quem é mãe sabe. Nada. Não existe nada disso. E eu não estou reclamando de jeito nenhum. Eu estou ratificando. Que é assim. E pra mim tem que ser assim mesmo. Eu sou mãe. Eu sou mãe. Não estou aqui tirando o papel do pai. O papel da rede de apoio. Não estou. Mas eu sou a mãe. Então eu realmente me acho pra ele insubstituível. E quando eu estiver viva. Eu sou insubstituível. É assim que eu encaro. Esse é o meu papel. Quando eu abracei isso de ser mãe. Eu abracei essa maternidade por completo. Sem saber o que eu esperava. Mas enfim. Veio. E é isso. E é isso. Eu tenho que abraçar por completo. Eu tenho que ser ali por inteira. Mas quando eu puder. Dá uma vez pra cabeça. Quando a mãe está aqui. Eu dou. Mas ela foi pra Bahia. Ela foi ontem. À noite. Aí hoje já começou a febre. Enfim. Vou voltar pra lá. Porque a gente. Eu estava ali. Sonando ele. Tentando botar ele pra dormir. Porque ele está sem dormir direito. E quando ele não dorme direito. Eu começo a fazer muita crise. Não mais fazendo febre. E hoje eu vou tentar ler um pouquinho disso aqui. Eu queria acabar a meta disso aqui hoje. Mas ia editar o vlog. Pra quarta-feira. Mas eu acho que não vai rolar nenhuma coisa. Nem outra. Vamos ver. Já são quase seis. Já são seis e meia. Bom dia. O Lucas não está legal. Eu vim mais cedo aqui pra trabalhar. Mas o marido está levando ele pro hospital. Pra gente ver. Ele está fazendo pouco xixi. E ele é uma febre contínua. Passa o remédio e volta. E ele não está dormindo nada. E aí eu acho que a tarde. Eu não vou trabalhar no hospital. Vou ficar com ele. Onde quer que ele esteja. Meu marido está levando ele pro hospital. Pra fazer os exames. Pra ser avaliado. Pra ver se ele pode ficar e continuar em casa ou não. Ai gente. Juro. Eu não vou chorar de novo não. E aí eu estou aqui aos pouquinhos seguindo o que eu precisava seguir. Estou aqui tentando digitar o vlog. Trabalhar ao mesmo tempo. À medida que me chamam aqui. Eu tenho algumas coisas pra entregar essa semana. A primeira coisa é esse vlog hoje à noite pros membros. E amanhã pro pessoal geral. E essa semana eu vou focar bastante. Quer dizer. Eu tenho que focar em três coisas. Essa semana aparece perdido. E na Karenina. E Odisseia. E aí eu tento conversar um pouco com vocês sobre esses três livros. Para esse perdido. Eu só li o livro 1. Até agora são 12. Eu fiz ao vivo com o pessoal. É um livro. Eu estou na minha editora de 84. Uma escrita difícil. Às vezes tem coisa escrita melhor no inglês. Porque é bilíngue. Do que em português. As notas são 34. Às vezes preciso de nota. Eu juro por Deus. Mas não é um livro impossível. Eu fui lendo o livro pro pessoal. Explicando. O cara leste. E tal. E foi dando muito certo. Mas é o livro que você tem que usar dicionário. É o livro que você tem que parar. Ler aquele trecho. Reler o trecho de novo. Às vezes vale a pena você entender o argumento do que vai ser falado ali. E ler pra você compreender o que tá lendo como exercício. Que mais tarde vai ficando mais fácil. Sabe? E essa semana eu tenho que entregar o material sobre John Milton. Biografia e sobre a Revolução Protestante e a Revolução Inglesa. Da época dele, né? Porque John Milton teve um papel fundamental político também, né? Ele era um grande conhecedor da Bíblia. Ele escreveu esse poema em uma época já quando ele tava cego. E depois ele vai escrever Paraíso Reconquistado e tal. E tem muito ali. Até quando a gente vai discutir quem é o herói de Paraíso Perdido. É Adão? É o Satã? Quem é o herói de Paraíso Perdido? Existem escolas que defendem cada um desses dois heróis, né? E entendendo um pouco da Revolução Inglesa da época. E que ele era um republicano e puritano. Dá pra gente inferir. Porque eu acho que só perguntando novamente para o Milton. E eu não vou fazer sessão de mesa branca quinta. Não combina com a minha religião. Pra saber quem realmente é esse herói. Mas eu tenho já a minha defesa. Baseando nesse histórico. De que ele era um republicano e de que ele era puritano. Então eu tenho a minha defesa de quem eu acho que é o herói desse livro. Mas eu quero ler um pouquinho mais o livro pra construir isso melhor pra vocês. Baseado também nessa minha defesa, né? Em outros estudiosos também. Mas você vai encontrar os dois lados falando sobre isso. E eu tô lendo esse livrinho aqui. Do Howard Poma, Baixas Verdades Sagradas. Ele começa o livro falando da Bíblia. E aí ele vai falar sobre a teoria documental da Bíblia e o escritor Jota. E ele vai falar depois de Homero. E vai falar também de Shakespeare. E vai depois falar do Milton. Mas assim, gente. A intenção dele aqui é provar o gnosticismo dele. O dualismo dele. Frente a essas verdades sagradas desses autores. Então ele tá o tempo todo construindo a narrativa. Pra fortalecer a ideia dele dualista. Que hoje em dia é uma ideia que nem se cabe mais. Como assim não se cabe mais? Sempre cabe, né? As pessoas o tempo todo fazem heresias. E assim a gente acredita no mundo cristão e nos dogmas católicos, né? Mas, se hoje o cristianismo está fora de modo das pessoas. Quanto mais o gnosticismo. E isso aqui é a opinião minha. E a gente tá vendo um movimento. Um movimento de resgate cristão de um grupo específico. Teoricamente, a maioria da população brasileira é cristã. E a gente tá vendo isso sendo reativado de certas formas. Até de forma mais dogmática. Mas, enfim. Pronto, cheguei. Lucas tá sujo. Não tomou banho ainda hoje. Tá aqui no hospital. Tá bonzinho ainda. Ainda tá fazendo ferro. Com as quises chatas. Vomitou tudo aqui. Mas, tá tudo bem. Lulu veio. O Sinão tá aqui da comunicação. A mãe deixou. Já deixou um livro aqui. Qualquer urgência já tem um livro. Né? A galera veio. O Ciclope. O John. A Crislane veio. É, já deixei aqui todo. O outro livro de urgência. Já tá aqui o quadrinho das medicações todas. As coisinhas de limpeza que a gente vai tomar banho. A órtese. O óculos. O iPad. A cadeirinha tá lá pra gente fazer a escolinha. Tá tudo aqui. Tá tudo bem.